Fazendo 11 metros, de quebradinha agradou meu pai Fazendo 11 metros, de quebradinha agradou Fazendo 11 metros, de quebradinha agradou meu pai Fazendo 11 metros, de quebradinha agradou meu pai Fazendo 11 metros, de quebradinha agradou meu pai Fazendo 15 metros 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 De quebroniga agradou meu pai Fazendo 15 metros De quebradinha agradou meu pai O loyalty Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 No pai, faz um movimento de quebradinha agradável 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 E aí 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 E aí